Olá periquitas, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma progressiva de leite condensado Periquita, que cabelo é esse? Após dois dias lavado, sem processo nem nada, olha o resultado Então, você que não é inscrito, se inscreva e vem comigo O primeiro passo, gente, é lavar os fios do cabelo Um shampoo, um shampoo neutro, tá? E deixar o fio do cabelo bem limpinho Pra receber produto Aí eu coloco duas mãos de shampoo Porque eu quero que o cabelo fique com a cutícula bem aberta Eu preciso de uma abertura total desse fio Com os cabelos lavados, a gente vai fazer a mistura Aqui eu usei um creme de chocolate, usei Nutella Mas vocês podem estar usando qualquer chocolate em pó aí, da preferência de vocês Usei duas colheres E aí vão ser duas medidas do chocolate em pó, da preferência de vocês aí, tá? E nós vamos colocar o leite condensado também, da preferência de vocês E vamos misturar Periquitas, me sigam lá no Gilmara Carvalho Oficial no Instagram Se vocês fizerem a receita, vai lá no direct Tira a foto e me manda Que eu vou colocar nos vídeos Alguns cabelos, algumas meninas fizeram E me mandaram as fotos de antes e depois Eu vou colocar aqui nos vídeos Nos próximos vídeos O resultado pra vocês, tá? E aí a gente vai aplicar essa mistura em toda a extensão do fio do cabelo Aí agora a gente coloca o condicionador Vocês podem misturar de uma vez o condicionador Ou depois que vocês... No caso aqui eu coloquei um pouco já o leite condensado com chocolate no cabelo E depois eu agreguei o condicionador Mas vocês já podem fazer a mistura já direto Logo no primeiro passo Aí no caso eu coloquei 4 colheres de condicionador O dobro da quantidade do leite moça e do chocolate Que foram 2 para 2 E a gente vem e vai enluvando todo o cabelo Lembrando que essa medida É pra um cabelo médio Se o seu cabelo for longo Você tem que dobrar a quantidade dos ingredientes Esse é um cabelo que é um cabelo Cacheado Um cacheado Mediano Esse fio não é um fio de cabelo fino É um cabelo pesado Dificultando ainda mais o nosso grau de alisamento Que é um cabelo que é mais fino Tem uma facilidade maior De redução De alisamento Um cabelo pesado Ele se torna mais resistente Se assuste não gente Que isso é papo de cabeleireira Então amores E aí a gente vai deixar O produto agir no cabelo Tá? Vamos colocar uma touca E vamos deixar agir por uma hora Depois do tempo de pausa Vamos enxaguar o cabelo Com bastante água Use bastante água Pra enxaguar E um pouquinho de condicionador Só pra deslizar Agora Eu pentei o cabelo Fiz um alinhamento Do fio do cabelo E a gente já pode perceber Que já deu uma abaixada No volume Vamos secar o cabelo Do jeitinho que eu ensino Pra vocês aqui E a gente já volta O resultado final Eu lavei Eu sequei E pranchei Esse é o resultado final Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueça de curtir o vídeo Se inscreva no canal Me siga lá no Instagram Que é o Jomara Carvalho Oficial Um grande beijo Meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo